Fala seus lindos, tudo beleza? Como é que tá a vida aí? Como é que tá tudo? Galera, professora Ana Paula, nós vamos estudar na disciplina de Geografia, nesse finalzinho agora de ano, tá? A questão é sobre a nova ordem mundial. O que é isso? Como que surgiu? Se é nova, o que é a velha? Quais são os parâmetros? E tudo isso aí, ok? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender era o que é a velha ordem mundial, pra gente estabelecer parâmetros e determinar o que é a nova ordem mundial, ok? E como que a gente faz isso? Bom, pessoal, a velha ordem mundial, ela imperou aqui no mundo entre 1947 e 1989, que é um período pós-segunda guerra mundial que a gente conheceu muito bem como Guerra Fria, tá? Após a segunda guerra mundial, nós temos a superação de muitas estruturas do imperialismo neocolonial do século XIX e a ascensão de novas forças, em especial os Estados Unidos da América. Que, pessoal, nós temos o final da guerra, tá? Com todo mundo rendido dos exércitos alemães. Nós temos a explosão das duas bombas atômicas lá no Japão, que foi aquela coisa triste pra caramba, mas isso estabeleceu a... Como que eu posso dizer? Que quebrou algumas barreiras que o imperialismo colocou e apresentou pro mundo uma superpotência chamada Estados Unidos da América, tá? Quais são os fatores que levaram os Estados Unidos a ser estabelecido como essa superpotência? Dominar armas nucleares, e isso foi muito bem mostrado com a explosão das duas bombas atômicas. Passou-se a usar o dólar como padrão monetário internacional, então tudo que você vai fazer uma transação no mundo, o dólar, é o que é a moeda que manda. Ah, você quer saber qual que é o preço do petróleo mundial? Dólar. Bolsa de valores? Dólar. Você quer saber o preço do arroz? Dólar. Tudo é dólar. Ah, professora, mas o euro, por exemplo, ele é mais valorizado do que o dólar. Sim, o euro hoje em dia ele está mais caro que o dólar. Só que o dólar ele é o padrão monetário. Tudo que você vai estudar, você estuda em dólar, ok? Capacidade de financiar a reconstrução dos países destruídos com a guerra e na ampliação dos investimentos das empresas transnacionais dos países subdesenvolvidos. Pessoal, os Estados Unidos foram muito inteligentes nas duas guerras, por quê? Na primeira guerra, os Estados Unidos entrou ali quando a Rússia saiu, tá? Só pra falar assim, acabou, não quero mais saber de briga, crianças, façam as pazes. E como a maior parte dos conflitos aconteceu ali perto da Inglaterra, na França, na Alemanha e tudo, os Estados Unidos financiaram a reconstrução desses territórios europeus e com isso ficou extremamente rico, tá? Só que isso a gente está falando da Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918. O que aconteceu? A Inglaterra se reergueu, tudo aconteceu de novo e aí a gente teve a crise de 29, que foi devido a essa queda no mercado americano de exportação, tá? E depois disso nós temos a Segunda Guerra Mundial lá em 1939, ok? E o que aconteceu? Dez anos depois dessa crise, teve a guerra. A única coisa que os Estados Unidos foi afetado em questão de território foi em Pearl Harbor, que foi atacado pelos japoneses, tá? Fora isso, os Estados Unidos não tiveram baixa territorial nenhuma e olha que Pearl Harbor ainda é uma ilha, tá? Não está na extensão contínua do território americano. Mas o que acontece, pessoal? Como o território não foi afetado, ele teve dinheiro para poder bancar de novo a Europa e falar assim, não, vai, se reconstrói aí que dessa vez eu estou preparada, eu não vou entrar em crise, não. Então, essa capacidade de financiar está relacionada com isso, ok? E aí, pessoal, a partir do momento que a gente teve lá a explosão das duas bombas atômicas lá no Japão, nós temos um mundo que ele se tornou bipolarizado. Quem estava do lado dos Estados Unidos era capitalista, quem estava do lado da União Soviética era socialista, tá? E eram duas potências muito grandes, ok, pessoal? Essa parte da Guerra Fria, apesar de não ter tantos conflitos diretos, tá? Ela trouxe um avanço tecnológico muito grande e consolidou essas duas potências aqui, onde a maior parte do mundo era capitalista, a gente tinha a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas lá do outro lado como socialistas, tá? E a gente tinha Cuba aqui na América, pedrinha no sapato dos Estados Unidos, os Estados Unidos carraputo da vida com o fato de Cuba ser socialista, ok? O que aconteceu, pessoal? Nós tivemos a corrida momentista nesse tempo, nesse período aqui. Nós tínhamos uma tensão muito grande, porque os Estados Unidos tinham explodido duas bombas com poder arrasador, ok? E aí ficava naquela tensão, por quê? Porque ele estava tendo um embate, não tinha conflito direto, mas estavam todos os presidentes lá sentados atrás da mesinha, com o cu na mão e a mãozinha prontinha para acionar um botão e liberar a arma, ok? Só que aí vem, quem é que tem a arma mais poderosa? Quem conseguiu fazer a arma mais poderosa? Em 1949, 5 anos após a detonação de duas bombas nucleares do Japão pelos Estados Unidos, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas anuncia ter dominado a tecnologia bélica nuclear. Fizeram o quê? Bomba de fusão nuclear. Depois vocês veem uma pesquisada aí, gente, ou perguntem para o professor Kawan, bomba de fusão nuclear. Galera, vocês acham que a bomba nuclear era um negócio impressionante? A bomba que eles descobriram de fusão nuclear era um negócio assim, ó, 10 vezes mais terrível, tá? Que era a bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio era muito terrível. Teve teste, tem vídeos na internet de testes dessa bomba, tá? Só vocês darem uma olhada. Vocês vão achar ela como T-Zar Bomb, ok? E aí, pessoal? Em 1972 até 1993, eles fizeram um tratado de redução das armas estratégicas, tá? Que previa a extinção gradual dos arsenais dos Estados Unidos e dos países que compunham, até então, a ex-República Soviética, ok? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que que acontece, pessoal? Devagarzinho, você tem que extinguir isso aí, porque tá errado ter esse tanto de armamento bélico, tá? Tá errado esse tanto de armamento nuclear, não precisa. Qualquer hora você explode o mundo inteiro. Era basicamente isso a pauta dessas reuniões, ok? Só que, por baixo dos planos, a gente pode falar assim que não rolou, né? Porque esses países ainda mantêm esses armamentos aí. Além da corrida armamentista, pessoal, nós tivemos a corrida espacial. No 4 de outubro de 1957, foi lançado o Sputnik, que foi a primeira aeronave a sair da atmosfera da Terra. 31 de janeiro de 1958, o Explorer 1. E em julho desse governo, em julho deste ano, o governo norte-americano criou a NASA, a Agência Aero Espacial dos Estados Unidos, tá? E em 1969, Neil Armstrong é o primeiro homem a pisar na Lua. Ai, professora, eu não acredito que o homem foi na Lua, não. Tá, não acredito então, mas foi aí. Ah, mas se foi uma vez, por que que eles não voltaram lá de novo? Se voltaram, tá, pessoal? É que eles não ficam anunciando toda hora, foi assim. Vou pra Lua, quem quer? Embarca aí, tipo lá no Terminal do Urbano, tá ligado? Não acontece, ok? Outra coisa muito importante, eles já sabem que a Lua não é um território que vale a pena ficar gastando dinheiro pra lá explorar, ok? A Lua é um território pobre, tá? É mais viável investir na viagem espacial em relação a outros planetas, mas ao satélite da Terra, chamado Lua, não compensa. Nós tivemos também a Terceira Revolução Industrial, ou seja, estudaram a Primeira e a Segunda Revolução Industrial, isso eu tenho certeza que a professora de História passou pra vocês, mas nós temos caracterizado especialmente pela inserção da tecnologia no campo científico, atrelando a indústria ao sistema produtivo. A mão de obra nessa fase, ela precisa ser qualificada e passa a liderar as etapas de produção, a comercialização e a gestão de empresas. Ou seja, fora uma globalização bruta, e a tecnologia passou a ser muito importante, vinculada ao campo científico, ou seja, a ciência trabalhando pra produzir tecnologia industrial. Nós tivemos, pessoal, o fim da União Soviética e a instalação da nova ordem mundial. Isso, o que que quer dizer? A gente tem a internacionalização do capital, a incorporação do maior número de povos e nações ao espaço sob seu domínio, a produção internacionalizada, ou seja, os fins das fronteiras nacionais e a criação de empresas transnacionais e multinacionais. O que que isso quer dizer? Principalmente essa última parte aqui. Já viram o posto Shell aqui em Anápolis, em algum lugar, Shell, que vive passando propaganda na televisão, gasolina, Shell, V-Power, quem não sei o que e tal. A Shell, pessoal, ela é uma empresa norte-americana, inclusive, muito antiga, da época de que o petróleo passou a ser utilizado como combustível, tá? A Shell, pessoal, ela é uma das empresas que venceu a fronteira nacional. Ela saiu dos Estados Unidos e veio parar aqui no Brasil, tá? A Petrobras, por exemplo, que tem exposto Petrobras, ela já é uma empresa nacional aqui dentro do Brasil, tô falando, tá, pessoal? Aqui dentro do Brasil ela é considerada brasileira nacional. Mas nós temos algumas empresas que saem do Brasil e vão para outros países fazendo essa produção internacionalizada. Coca-Cola é uma empresa que tem no mundo inteiro, então ela é uma multinacional e assim por diante, ok? Nós temos a formação de novos blocos econômicos, tá, pessoal? Nós temos a zona de livre comércio, que é a NAFTA, tá? A NAFTA é os três países norte-americanos, Canadá, Estados Unidos e México. Eles têm uma zona de livre comércio entre os três, tá? Nós temos a União Aduaneira, que é o Mercosul, que é aqui onde o Brasil tem moral para vender para a Argentina, a Argentina tem moral para vender. Então, assim, esse livre comércio é como se fosse um livre comércio aqui, tá? Você tem uma autoridade, inclusive você pode viajar para esses países aqui sem a necessidade de passaporte, tá? Só por fazerem parte do Mercosul. E nós temos um mercado comum, que é a União Europeia, representada por essas estrelinhas aqui. Alguns países, tipo Inglaterra, direto ameaçam que vão sair da União Europeia. Inglaterra, se eu não me engano, saiu da União Europeia, tá? E isso influencia demais no comércio, ok? Nós temos a aceleração tecnológica, onde já aconteceu a quarta revolução industrial, onde a gente teve a automatização total das fábricas por meio dos sistemas ciberfísicos, ou seja, introdução de nanotecnologia, inteligência artificial, robô, impressão 3D, biotecnologia e outras tecnologias jamais vistas, ok? Pessoal, nanotecnologia, eles são micro robôs inteligentes, inclusive a nanotecnologia, ela está sendo muito estudada para que seja possível tratamento para o câncer, tá? Então, inteligência artificial, você que tem um smartphone aí, ou que você vira para o seu iPhone e fala com a Siri, ou você que fala com a Google, ou aqueles que a gente já viu lá na internet, que é a Lexis, e tudo se trata de inteligência artificial. Robôs, nós temos hoje em dia robôs aspiradores de pó, robôs de tudo que é jeito. Impressão 3D. A impressão 3D, pessoal, ela é já muito utilizada, inclusive teve uma polêmica recentemente envolvendo a questão do veganismo, onde a empresa KFC anunciou que ia fazer algumas refeições veganas impressas em 3D, tá? Biotecnologia, biotecnologia, ela está envolvida muito aqui no Brasil, né? Em questão de agricultura, onde você faz um melhoramento genético de algumas espécies que a gente planta aqui, ok? E outros tipos de tecnologia, tá? Noruega, Finlândia, os Estados Unidos, Holanda, Israel e Singapura, em partes já vivenciam essa realidade. O que que aconteceu, pessoal? Nós passamos a ter uma economia globalizada, ou o que a gente chama de multipolar. Antes a gente tinha a bipolaridade, Estados Unidos e União Soviética, agora é uma mistureira, tá? Nós temos dois polos de maior destaque, ou dois, desculpa, nós temos alguns polos de maior destaque, que é os Estados Unidos, a União Europeia, o Japão, o Japão é um produtor incrível de tecnologia, e a China, ok? E a gente calcula que os blocos capitaneados por estes controlem aproximadamente 80% dos investimentos no mundo. Então, pessoal, essa multipolarização é importante, porque você abre mais um mercado para países que não são tão desenvolvidos de acordo com os parâmetros estabelecidos, e aí eles passam a te vender o que tem de melhor, e começam a importar mais, e você tem essa troca constante de tecnologias, ok? Galerinha do meu coração, Qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp, estou aqui para ajudar vocês, tá? Não deixem de fazer a atividade, um beijão no coração, e até o próximo vídeo.